Então, então já abri meu presente aí, como vocês viram no outro vídeo, e já tô com ele engatilhado aí, tá? Esse, esse aqui é o superior standard de 700, o liner superior standard de 700. Esse que chegou hoje, é o Heavy, né? De 700, que vai pra minha carabina. Lembrando que ela tá lá fazendo coronha lá com o Jonathan. Então, mas eu já vou deixar prontinho aqui, né? Então vamos colocar o sleeve nesse, nesse cano aí também. Vamos lá. Deixa eu ver se tá focando bem, acho que sim. Ele entra apertado. No começo ele vai de boa. Aqui ele já pesa bem. Ó. Tá vendo? O bom é pegar assim, ó. Aqui, ó. Cuidado pra não entortar. E vai girando. Porque ele ainda tá justo. Ó. Então tá aí. Só esperar a carabina chegar, já tem os dois caninhos pra ela aí. O Heavy e o Standard. Quem que dorme agora de ansiedade, esperando a carabina chegar? Fazer a vida, fazer o que, né? Geralmente aos clientes que estão nessa situação, agora eu tô junto. Então tá aí. Tô louco pra testar elas, os dois canos, né? Na carabina. Na carabina. E ver o resultado que vai dar. Então, vamos compartilhar tudo no canal, né? É. Tô louco pra testar o Standard. O Heavy eu já sei. Eu já testei. Mas é o do 600. Agora eu quero ver o Standard. Então. Então tá aí. Tá bom? Tchau.